A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, que Deus abençoe mais um versículo da Palavra de Deus. E não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, dá um joinha, tá bom? Pra fortalecer meu canal, pra me ajudar, que Deus abençoe, muito obrigado. Pode comentar alguma coisa, compartilhar, tudo isso nos ajuda a divulgar o nosso canal, tá bom pessoal? Que Deus abençoe. Olha, quero compartilhar com vocês hoje este versículo aqui que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 3. O versículo aqui de número 29 e o versículo de número 30, que diz assim. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozeja por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se curteu em mim. Por vem que ele cresça e que eu diminua. Meus amados irmãos e amigos, esse versículo aqui me chamou muita atenção pelo que ele diz, pela expressão de João Batista. Hoje existia, Jesus estava conversando no seu ministério, João Batista estava batizando, Jesus também estava batizando, diz aqui o texto de alguns versículos anteriores. E aqui saiu o discípulo de João e fez uma pergunta a João, que Jesus estava batizando, e que o que a gente achava, o que era aquilo, mais ou menos assim. E o João Batista disse, olha, falou do casamento, do noivo, da noiva, da alegria do noivo, também falou da alegria da noiva. Os testemunhos daquelas pessoas que estavam ali presentes, os testemunhos. Então, ele fez essa comparação da alegria do casal, do noivo, mesmo naquela época. Mas ele comenta o casamento, que é a alegria da noiva, da noiva, e ficando também meus convidados. Existe muita emoção, muita alegria, a gente chora, enfim, é o que acontece num casamento. E aí ele diz no versículo 39, convém que ele cresça e que eu diminua. Aí o último, no aparto, o versículo 29 diz assim, pois essa alegria já se cumpriu em mim, depois que ele falou da alegria do casamento. Então, ele diz assim, que essa alegria, eu também já estou sentindo, convém que ele cresça e que eu diminua, falando de Jesus, né, João Batista. Então, nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, a alegria de João Batista, dizendo essa expressão, concernendo a Jesus Cristo. Falando da alegria que ele sentia, pois Jesus já está começando o seu ministério. E ele diz que Jesus, sim, né, ele deveria crescer, pois ele era o Senhor e Salvador de todas as pessoas. João Batista era apenas um precursor, era apenas o que estava abrindo o caminho para que as pessoas viessem a conhecer a Jesus. E ele diz assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, aquele homem poderia muito bem estar querendo crescer também, mas ele reconhecia que ele era apenas um servo. Ele reconhecia que ele era apenas um homem temente a Deus, mas que ele não poderia salvar ninguém. Somente Jesus Cristo poderia trazer a salvação para todas as pessoas. Jesus é aquele que salva todo tipo de pessoa, não importa qual seja, seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre, seja da roça, seja da cidade, seja quem for. Jesus veio para salvar todas as pessoas. E aqui, João Batista, sabendo disso, ele fez essa declaração maravilhosa. Que Jesus cresça e que eu diminua. Que o ministério de Jesus venha a crescer e desenvolver e que o meu acabe. Era mais ou menos assim que João Batista estava se expressando. E cada um de nós possamos trazer uma expressão dessa para Deus. Que nós possamos aprender a ser humilde como foi João Batista. Que nós possamos entender com muita clareza que nós precisamos de Deus. Que nós somos apenas um servo. Que nós somos carentes da misericórdia e da bondade do Senhor. Que nós precisamos de um Salvador para sermos salvos. E esse Salvador é Jesus Cristo. Convenha que nós diminua. Convenha que nós ficamos pequenos. Que Jesus cresça e Jesus se desenvolva. Que nós venha a diminuir. E Jesus venha a crescer em nossas vidas. Que possamos fazer uma declaração maravilhosa. Como disse João Batista como essa. E o Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha a crescer em nossas vidas. E que nós venha a diminuir. Venha a ser servos. Venha a ser servido. O verdadeiro cristal. E como o servo disse. Que a bondade e a misericórdia do Senhor estejam conosco todos os dias da nossa vida. E possamos aprender com esses homens que foram humildes e sinceros diante de Deus. Vamos aprender com João Batista. Que Jesus cresça e que nós diminuam. A paz do Senhor. E até o próximo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.